Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Vem Pra Roça Com a Lu. Olha só o tempo, como é que tá por aqui hoje. Bem carregado, olha só. Tá trovejando, já andou dando umas relampejadas, acho que vem chuva forte por aí. Eu vou lá na horta mostrar rapidinho pra vocês a minha orquídea que tá começando a florir novamente. Geralmente ela floresce mês de agosto, setembro, mas resolveu florir agora. Eu vou aproveitar e mostrar as flores que estão abertas lá pra vocês. Olha só os botões, como tão bonitos. Tem haste nova ali, ó. E agora aqui tem mais botões, que já deu também ano passado, acho que um pouco antes de setembro. E agora logo aqui embaixo tem essa que já floresceu. Olha que coisa mais linda. São três só que abriram ainda, mas já tão bonitas, tão grandes. Tem mais botões aqui do ladinho, que ainda vai abrir. Elas saíram bem grandes dessa vez, saíram maiores. Menos botões, elas foram maiores. Olha só que linda. Muito perfeita essa orquídea. Não é uma orquídea simples, que a gente não é comum de encontrar, mas ela é muito linda. Olha só que perfeita. É a popular olho de boneca, né? Como é conhecida, essa orquídea dendróbio nobile. Olha só que maravilha. Tem as bordinhas ali meio amareladinhas no miolo. Ela é muito bonita. Um pouquinho de branco, um pouquinho de rosa. É uma coisa muito linda. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. A floração da dendróbio. Coisa muito linda. Uma obra de Deus mesmo. Todas as flores, né? Não só as orquídeas, mas são maravilhosas. Que a gente não cansa de ficar olhando. De tão bonita que elas são. Então eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.